E aí rapaziada, pecado é máfia, cê tá ligado né mano? Então galera, a pedido do Kevin Colasso Gameplay, pediu pra mim fazer um vídeo ensinando como fazer uma intro aqui no Share Factory, beleza? Pra gente que é do PS aí, primeira coisa eu vou pedir pra vocês dar uma olhada no YouTube, provavelmente esse mano tem um canal no YouTube e ele é meu inscrito agora, Kevin Colasso Gameplay, Kevin Colasso Play, dá uma pesquisada aí mano, eu vou dar uma moral pro cara aí, tá ligado? Não vou colocar aqui embaixo que eu tô fazendo esse vídeo correndo que já tá de madrugada aqui onde eu tô, mas eu vou tentar fazer pra vocês de uma maneira bem simples aqui, tá ligado? E fácil de entender. Bom, vamos começar aqui então, aqui tá uma capinha que eu fiz, não tem um vídeo no canal assinando a fazer capa aqui no PS4, tá ligado? Se vocês quiserem dar uma olhada aí, fique à vontade. Vou fazer uma playlist só de Share Factory aqui mano, tô vendo que tá ajudando vocês bastante aí, então vamos melhorar ainda mais pra vocês acharem esse tipo de conteúdo no canal, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é um novo projeto, óbvio, show? E no PS4, galera, tem vários temas, tá ligado? Se você, provavelmente se você não PS4 e você gosta de editar seu vídeo pelo PS4, você já sabe que tem vários temas. Eu procuro deixar baixados pelo seguinte, porque às vezes alguém pode pedir pra fazer uma gameplay diferente, tá ligado? E pode ficar à vontade com isso. Primeira coisa que a gente tem que ver pra você poder fazer sua intro, é o assunto, o tema no caso, qual o seu nicho, que tipo de conteúdo você traz de game, tá ligado? Qual o foco do seu canal, beleza? Vamos lá, vamos focar no meu nicho aqui, que é jogo de tiro, beleza? Eu gosto de jogo de tiro, então, eu vou colocar esse daqui, ó, esse tema aqui. Vou deixar só a introdução e o título aqui, tá vendo? Introdução e o título, beleza? Adicionados ali, geralmente já vem aqui no início, já, a edição e o título. Vou pegar esse vídeo aqui, ó, beleza? E vou renomear o presente. Intro. Vambora. Tem um patalho de edição aqui, que vai ficar mais ou menos assim, ó. A intro do próprio, que o próprio Play foi pra nós, é essa. Beleza. Olha só, o que é que eu vou fazer aqui, galera? Como o meu tema já é esse, eu vou pegar só essa parte aqui, ó, desse carinha andando aqui, daqui, daqui, ali mais perto. Corto aqui, ó. A gente vai encortar a clipe, ó. Eu vou cortar até a cena que eu quero começar, ele mais próximo, e até a cena que eu quero terminar. Que seria ele mais por aqui, assim. Beleza? Ficou... Quase 40 segundos. Mas aqui não dá, vamos lá. Então eu cortei esse vídeo aqui, que é o que eu quero, que eu acho, sei lá, legal. Eu acho que vai se identificar com o Carpese. Uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, mano, quando vocês forem fazer a intro, fazerem ela com no máximo 30 segundos. Mas a dica melhor ainda, eu conselho vocês a fazerem com 10 segundos só, tá ligado? Porque muitas vezes a pessoa pode desistir daquele clipe, ou então pular, acelerar o seu vídeo por conta dessa intro, né, mano? Porque, querendo ou não, a sua intro vai ser sempre a mesma, tá ligado? Em todos os vídeos você vai procurar botar sempre a mesma intro. Então é bom você fazer uma intro bem curta, pra não deixar enjoativo aquilo, tá ligado? E uma bem legalzinha pro pessoal querer assistir a intro também, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho uns bagulho guardado aqui, tipo um... um chroma, né? Isso aqui vocês podem baixar na internet, eu vou trazer um vídeo mais explicado de como baixar as coisas no YouTube, música, como baixar os chroma aqui, essas coisas. Eu vou tentar trazer pra vocês também, pra poder ajudar nessa rotina nossa aí. Eu tenho uns bagulho aqui, mano, de explosão, tá ligado? Bem da hora, mano. Deixa eu ver se dá pra gente colocar aqui. Coisa muito bem legal. Explosões, explodão, tk, 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 tk. Ó. Tá ligado? Ó. Agora que é bem da hora, mano. Ai, o que que eu vou fazer aqui? A gente vai colocar tela cheia. Aperta o Triângulo X e vai lá em tela verde, ó. Tela verde. E agora eu configuro ela aqui pra ficar bem... Tá ligado? Agora eu fico no efeito como aqui. Ó. Tá vendo? É esse verde aí que eu quero sumir com ele. É esse verde que fica aparecendo aí, ó. Pronto, acho que diminuiu bastante. Bom, eu acho que já ficou. Tá ficando da hora. Aí aqui agora eu vou... Diminuir aqui o bagulho, tá ligado? Eu não preciso desse som saindo aqui. Sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aquela faixa 2 que a gente colocou. Vamos ver ela pra cá. Vou botar ela bem aqui. Ah, é aqui agora, galera. Hoje eu vou colocar o meu nome, tá ligado? Como isso aqui é uma faixa 2, você pode escrever embaixo de boa, tá ligado? Que vai continuar aparecendo aqui suave, mano. Ó, você adiciona uma superposição. Vem no texto. Escolha a letra. Vai assim, ó. Vou botar um verdão que eu sempre uso, normal. A animação, vou botar um pulso aqui. Tá ligado? Agora eu vou adicionar o nome do canal. Tá com isso aqui mesmo, vai. É só um... Pra vocês entenderem mais ou menos. Aí vai da criatividade de cada um, beleza, mano? Vai do nicho. A ideia que eu tenho de... De capa? É essa aqui, mano. Essa de capa? Eu acho que fica bem legal, tá ligado? Legal. Vamos ver o diamante aqui, bem maneiro. Diamante? Ó lá. É diamante legal. Não é? Bota assim pra parecer que explodiu. Vamos ver como é que ficou? Tá aí, ó. Entendeu? Mas pra ficar mais legal ainda, eu vou fazer isso aqui, mano. Vou botar uma foto aqui do canal. Vou botar uma foto aqui do canal aqui. Vibração geral também. Só a gente vai arrumar a batalha no máximo aqui bem no meio pra tampar aquele bagulho ali do... Coisa. Ordem de camadas. Aí. Aqui, ó. Beleza? E aqui... Eu vou baixar o volume também um pouquinho. E agora a gente vai adicionar uma música aqui, ó. O que é isso aí? Ó, essa música aqui, ela é bem agitada, assim, pra poder... O comecinho dela é bem agitada aqui, ó. Individo. Individi, cortei. Puf. Galera, essa é a intro que eu fiz aqui pra vocês aqui. Beleza? Vamos ver como é que ficou, então. Individa aí, cara. Já deixa o like aí, tá ligado? Pra poder ajudar. Compartilha com seus amigos. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu! É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti